Vambora, fio. Esqueça tudo, não diga nada. Vambora, fio. Vambora, fio. Vambora, fio. Vambora, fio. Vambora, fio. Vamos lá, rapazes. Rapaziada, boa, boa. Forte abraço, um cheiro a massa. Segue nós aí pra fortalecer, pra ajudar nós, tá ligado? Quem quiser jogar com nós também é só encostar. Já é, que nós vai jogar. Boa! Como é que tá, rapaziada? Fim forte, que não é uma pedra? Isso aí, papo. É isso aí, parceiro. Nós vamos não perder não, né, mano? Tô conseguindo vitória seguida aqui, pelo amor de Deus. O intuito é esse, parceiro. O intuito é esse. É ganhar, mas perder... Vitória na guerra, irmão. Vitória na guerra. É, que bagulho doido, hein? Vitória na guerra. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Ah, porra, 128, 184, 18, 10, 3, 1, 26, nossa, vai tomar um pau, filho, no papo, porra, olha o level dos caras, porra Vai tomar um pau, filho, ó, do meu time tem 30, 14, 1, 26 e outro 1, no outro time tem 3, 10, 18, 180 e 128, porra Ah, uma covardia isso daí que foi, hein, tomara que não vá essa partida, porra, até o de 10, que o de nível 10 já pelo menos tem uma noçãozinha, porra Agora 2 de level 1 é pra foder com tudo, porra, ah, 2 de level 1 é pra foder com tudo, porra Pô, é doido, hein, aí é pra lascar, porra, que porra de fazer essa que eu não sei o que é, qual que é Ah, lembrei Esse bagulho aqui, meu, eu não consigo, meu lá, mano Ah, consegui, porra Um B com A fica, um B com E, babé Não brotou ninguém, hein Vou ir nesse rapatinho aqui, ó Vou dar um portal Olha, derrubaram um Tão plantando Tá da puta Olha ali, ó Meu Deus Pô, desse lado que eu tô é foda, mano, não empate, tá ligado? Toma Toma Tomou ele rajadão Olha aí mesmo, filha da puta Filha da puta Filha da puta Apareceu, olha Tá lameado pra caramba já Porra Caralho, tá de sacanagem, mano Não vou ir no ar, pô Já que eu tô sem arma Filha da puta Tampo tô nobre Não se mexe comigo, na nada Ai, caralho Nossa, meu Deus, cara Filha da puta Filha da puta Ah, desgraçado não compra não Filha da puta Ah, porra Bem na hora que eu fui carregar essa merda Filha da mãe, meu Filha da puta Vai dar bom não pra nós não, pô Já sabia já É louco É louco Ih, caralho Ih, caralho Eu abri outro bagulho sem querer Puta que pariu Apareceu o caralho Filha da puta Me matou, me matou, mano Me matou, mano Caralho Caralho Caralho, que demora pra abrir a porra da tela, meu Que ódio A porra foi abrir a desgraça da calculadora, meu Eu cortei aqui no mouse sem querer Que ódio Ó, a mão veneno, calma aí Resta um ínimo Resta um ínimo Sem carros 80 na resta um ínimo 80 na resta um ínimo 80 na resta um ínimo Beleza Bora lá, time Caraca, tô colando um negócio aqui no CTRL E começou o jogo Deixa eu comprar as armas já Deixa eu cortar aqui agora, fi Tô na sua cola Bem ali Bem ali Granada Lá vai, Tata Vamos lá B B A Cidade A Cidade A Cidade Um Desculpe A Cidade B B A Cidade B B A Cidade B A Cidade Colhora A Cidade B Corre, corre Vai explodir essa porra Quase matei ele, hein Tirei 81 Porra, esses caras é foda porque começou agora Porra, eu vi lá level 1 Vai ser foda, hein Não, mas tá indo bem ainda, porra Primeira partida Então o sovo aí, o sovo tá nível 1, matou 6 Não, mas aí já pá, tá ligado No outro time, tipo, porra Tem nem comparação o outro time É, eles tão no nível alto mesmo Tá ligado Olha que mentira, mano 104 da desgraçada Ele não morreu, mano Puts, tem um AFK e fodeu Vai, fio, vai pra cima, vai pra cima, fio Senão vai explodir e tu não vai arrumar nada Nossa, penei pra caramba nesse gecko, mano Caralho, que panguão Tá metade feita Vai lá, vai lá, já era Já era, já era Boa, jogou pra caralho Larga pra mim Larga pra mim Larga pra mim Recarregando A gente vai virar, eu sei Bem ali A nada Ah, mano Tá tirando Poder usar a ult A tropa toda Vai plantar E prepara Vamos voltar Rapaziada, não avança não, porra Deixa eles virem, que é eles que tem que vir plantar a bomba, tá ligado? Segura na base, porra Segura a onda na base Estão virando B Ó, a Spike tá aqui Só segurar ela agora É isso mesmo, só manter agora Ó, eles tão aqui, eles tão aqui Que mentira, mano Ainda tirei 52 dela Vai, moleque, vai, moleque Ele tá de sniper, porra, não fica com medo não, porra Vai que ele vai virar o jogo Ele vai virar o jogo, porra, vai atrás dele, porra Se está em dois, porra Vai os dois juntos Ó lá, ó lá, puta, deu mole Vai no sapatinho, vai no sapatinho Ele vai plantar, ele vai plantar Ele foi plantar, se liga Boa, caralho Beleza, rapaziada, de boa Alguém é bom de lá, hein, peraí Caralho, vocês cortei mesmo esse lugar Você é Toda a sua, chefe Ixi, eu não sou bom não, hein Pra 6x3 mesmo Vamos tentar aí Vambora Ah, mesma fita, hein Mesma fita, hein, tropa Susto do caralho Tô aqui, tô aqui, tô aqui Cuidado aí, hein Caralho, hein Foga, amigo Ah lá, mentira da porra Dei um tirão na testa da desgraçada Não morreu 78 Fica um na contenção, fica um na contenção Boa É nóis, caralho Tá, porra Não se preocupa Outro jeito De ajudar Obrigado. Obrigado. Já que se fodeu. Porra, tu não faz isso não. Tu tira a vida nossa. Porra, tirou malvidão na minha agora, jogando esse bagulho de fogo aí. Eles tão virando, tão virando, eu acho. Deitei aqui o outro. Ó, Spike tá aqui. Só esperar eles virem pegar. Deixa ele vir, ele vai vir, uma hora ele aparece. Aí, ó, o que eu falei, ó, o que eu falei. Boa, moleque. Tchau, vai, vai, fica na outra ponta ali, vai, esperou. Vem ali, ó. Vem ali. Ganhada! Vem ali! Vai lá! Vai lá! Vem ali! Nossa, apareceu nas costas, mano Se liga aí, ó Caduzinho tá ruim, Fidelão, quer Tá aí mesmo, soco, tá aí mesmo Cuidado Caralho, tá todos vivos, mano Vai ter que fazer um milagre Pô, até que tá indo bem, pô Parece que na SPY que a gente vê, né Deu isso comigo aqui, hein É isso mesmo Atravessa o portal, o Viper Aí mesmo, se liga, ó de morrer, o parceiro morreu aí agora Usa tua, tua, tua bagulho, pô Usa tua, isso O X, usa, usa, usa Vai, 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 fica no meio, fica no meio Caralho Não, boa, valeu, valeu Isso mesmo, ia perder Tá tranquilo, pô, tá tranquilo Eu falei pra tu usar também Porque ia perder, tá ligado Então Era a última rodada mesmo É, então Tá tranquilo, pô, tá tranquilo Vai ser mirado com atenção agora Vai ser mirado com atenção agora Não tem ninguém aqui Não tem ninguém aqui Ah, não tem ninguém aí Ah, não, tem sim Acosta, acosta Filha da puta, mano Noventa nele, noventa nele Putz, o Sova tá lá do outro lado Tá atrás, Sova, tá atrás Aí não, não, não Outro lado Fala pelo nome que ele não deve saber não Acho que é o nome do personagem Atravessa aquele portal, Alisson Vou atrás de ti Kazuma O portal Kazuma O que você passou lá atrás, pô Volta, não, vai, vai Pro outro lado, pro outro lado, pô Atrás, volta Atrás aí, ó Tá vendo que os caras não tem muita noção, tá ligado É, mas pior que ele é bom de bala Ele é bom de bala Só não tem noção do jogo ainda Sim, não sim Localizando Querido aqui da B, hein Não, ô Sova, isso aí dá dano na gente também, Sova Ô Sova não Ô Fênix Essa parede aí Nossa, que mentira, mano Ó, 105 Não morre nunca Pode vir, pode vir Caralho, maior desespero, mano Pô, chegou todo mundo costa, mano Papo reto, pô Tem que ficar ligeiro, rapaziada Olha as costas também, pô Vamos trocar, vamos trocar Oi, eu faço o fake que a gente vai ver e aí daí a gente sobe pra A Pode ser? É isso Boa, boa, pode ser, boa Faço completo, chefe Volta, Fênix, volta, volta Cuidado, Sova, cuidado Tá no sapatinho, porra Tem que ficar de olho às costas, ó Corre Costa, costa, costa Não deu tempo de virar, mano Porra Papo reto Não se mete comigo Carrega, Caduzinho Carrega Que tem três balas só, fio Aperta o R, mano Aperta o R, ô Fênix Cadu O R Aperta o R, Cadu Meu Deus, cara Boa, boa, jogou morto Boa, boa Cagada na porra Mano, essa bomba aqui, parça Não, mandou muito segurando aí também, mano Certo, eu comandei o que eu tinha e o que eu não tinha, nem, pô Papo reto Foi bom, foi bom Carrega, 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 carrega Carrega, carrega Carrega, carrega, carrega Que porra Deu mole, hein, Fênix? Costa. Costa, costa, costa. Vai explodir, hein. Você não acredita que eu morri ainda, mano. Corre, rapaziada, vai explodir. Sai daí, sai daí, sai daí. Ih, já era, todo mundo morreu. Menos eu. Pelo menos é nosso, amor. Boa, boa. 7A9, vamos virar, hein, rapaziada. Dá, dá pra virar, dá pra virar. Dá, pô. É todo mundo no chão. Pô, na sua cor. Puta que pariu. Cuidado, Cota. Lá em cima, lá em cima, lá em cima. Cota, Cota. Se eu não tivesse aqui recarregado, eu teria dado uma vez. Isso agora é fácil, hein, mano. Vai em cima, lá em cima. Cota, levei. Vai, Caduzinho. Tá bem na frente, bem na frente. Esse Caduzinho é uma figura jogando. Direito, direito. Dá, vai não, dá, vai não. Tá suave, tá suave. Jogou, boa. Tá suave, meu brother. Vamos virar de novo. Recarregando. Porra, cagou no pau, hein, Fênix. O Fênix, mano. Oxi, morri da onde, meu Jesus? Ih, foi Costa. Tá tirando. Caralho, tá foda, mano. É, no B tá foda. Não tem chance. Tá terrível. Porra, mas já tá sem... Puta, mano. Já tá menos um já, porra. Pô, foi mal aí, rapaziada. Pô, eu tive que fazer um bagulho ali e nem vi. Mas jogou. Tá suave, tá suave. Mas já tá na merda mesmo. Filha da puta lá em cima também, ó. Ó as costas. Não morre, mano. Não morre, mano. Eu acho que eu tirei uns 100 de vida, mas não morreu. Ah, infame. Filha da puta. Não morre nunca. Ah, tinha mais um. Tava carregando. Olha, na frente e nas costas. Tudo quanto é lugar, meu Jesus amado. Ah, eu confio ainda, hein. Eu confio. Eu acho que dá pra ganhar ainda. Se não eu não perder barra nenhuma, dá. Eu confio. Vem por aqui, ó. Vem por aqui, ó. Por aqui, ó. Vem por aqui. Lá em cima, lá, ó. Que bala mentirosa. Caralho, 120. Ele tá na onde? Ele tá na onde? É a Raze. Só tem a Raze, só. Se liga as costas. Cola no cantinho aí. É isso, garoto. Ô, Viper. Não vai em cima, não, parceiro. Cola no cantinho também e já era, tá ligado? Igual o parceiro ali, ó. Ele tá na onde? É isso. Não vai, não, Júnior. Fica aí, fica aí. Aí, ó. Boa, moleque. Nice. Fica aí, meu parceiro. Parço, eu achei que tem uma bala mentirosa, mano. Atrás da cabeça de alguém. Nem pediu, mano. Fulou. Dá uma parada. Vamos tentar de novo a sorte. Fui na edição do cara. O cara tava atirando reto. Eu falei, ah, vou também. Deu certo, pô. Deu certo, pô. Confia. Ó, aqui a Sky vai lançar aquele negócio de novo, cuidado. Um papo. Avança fica no cantinho, tá ligado? Assim, ó. Aí nem arruma nada. Lá em cima. Cuidado lá em cima. Nossa, a Sky dá a bola mais cagada na vida dela agora. É. Porra, esse bagulho é chato, esse bagulho roxo. Vira, vira, vira. Isso, isso. Vou virar mais. Não garanto nada, hein? Não, eu tô indo contigo. Vambora. Você tá de útil, qualquer coisa. Você tá de útil. Tá, então. Plantou e já usa a porra da ult. Não, usa a ult primeiro já. Isso. Já usa, já usa, já usa. Ó, tem céu, tem céu. Resta um 30 segundos. Tá vindo já. É isso. Ó, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Que mentira, mano. Ah, vai tomar no cu, não carregou não, hein? Na boa, valeu, valeu. É nóis, tropa, valeu. Foi bom, foi bom. Porra. 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 Eu vou jogar um competitivo agora. Partida encontrada. Vamos ver se dá bom. Puta, não dá pra usar a raise. Deixa eu ver, por favor. Deadlock. Boa, boa, tropa. Fala tu, pô. Tomar no cu, pô. Você está mudando agora. Quando o jogo começar a rolar e se acontecer alguma coisa, vocês reclamarem, eu vou mandar todo mundo tomar no cu, hein? Já estou logo falando, hein? Dá um ótimo quando você fala que eu... Pô, viu, pô, fiz que me escuta, pô. Ah, me poupe. Aí depois quando eu... Sai reclamando. Você vai ver. Escuta só. Repara só, rapaziada. Escuta só. Você já vai ver, filho. E aí? Vamos. Repare só o que eu tô falando pra vocês, repare. Repare só o que eu tô falando pra vocês. Ostra, não esmoca aqui não, porque o primeiro contato é da minha torreta. Não esmoca logo de cara. Parai, não morre nunca, mano. Cê é louco. Agora pra onde desse jeito se dando várias tiras assim, tchê? Não vai arrumar nunca nada. Oxi! Morre nunca? Eu também não entendi. Meu Deus do céu. Também não entendi o que foi o que aconteceu. Filha da puta agora. Agora cê está falando com o pai da doze. É, eu não entendi. Eu não entendi. Pépsis, bim itin guia. Cadê essas porra, mané? Deve dar céu, céu da... Filha da puta, mano... É aqui, é aqui... Oxi... Meu Deus, cara... 103... 103... Já era... Entendi, foi nada agora, eu fui duas vezes naquela porra daquela base e não tinha ninguém... Olha, os caras estão aqui... Os caras estão aqui, hein? Tá tudo aqui, parceiro... É... Oh, hot... Obrigado. Essa arma aí é apelação. Bala pra caralho. Vai pra cima. Já era. Ele tava esperando explodir mesmo. Se eles acham que estão iguais a nós? Estão muito enganados. Saipa, troca de bomba comigo. Troca de bomba comigo, Saipa. 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 Acho que ele não quer não, hein? Não precisa olhar meio. Tem garagem? Eu faço uma garagem. Eu falei o quê? De olhar seu. Não preciso que ninguém olhe aí embaixo, não. Eu tenho meu robô, eu tenho minhas coisas. Olha só no céu, olha no meio. Tchau. 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 Fudejar. E ninguém olha no meio. Todo mundo do ar. Porra, tem gente que é foda, mano. Chato pra caralho, pô. Se quer jogar do teu jeito, faz teu time, pô. Manda teu time aí, tua equipe. E bota pra cima, fio. Agora tem que ficar escutando os outros, é? O chato, mano. O chato, mano. O chato, mano. O chato, mano. Encontrei Você que tá de, 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 de bug, tamo aqui ó Reise, toma xerife Aqui Na escuta Afante, porco, arreta bota Barreira montada Sensor tônico ativado E aí 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 Vem, 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 tá apontado aqui já, tá bom o que aí? Panguão do caralho, hein? A morte deles requer nossa atenção. Não vou pegar o primeiro contato da garagem. Vou olhar bem. Tá aqui, ó. Tô indo, tô indo. Diodinho, filho da puta. Diodinho, Diodinho, Diodinho. É isso mesmo aí, ó, o que eu falei. Mandou o bichinho pra entrar. Tô indo, Diodinho, essa porra. Já são 30 segundos. Desculpa, amiguinha. Não precisamos fazer um inimigo, Sônia. Tô indo, Diodinho, Diodinho. Tô indo, Diodinho. Tô indo, Diodinho. Tô indo, Diodinho. Tô indo, Diodinho. Tá plantando ali embaixo. Tô na caixa. Ai, Kalinka Só tiro preciso Não vou pegar o primeiro contato de garagem Já que tem a rede, vou fazer isso Deitei 2 Não vou voltar aí Deitei 3 Tem só um desgraçado agora Vou voltar pro meio, vou deixar o ult Ela tá aqui no ar, a Raze Beleza Zero Tô dizendo, ela vai voltar pro meio É isso mesmo, virou ela Virou porra nenhuma, tá aqui tocado ela Tá aí, ó Se liga aí, nessa curvinha aí ela tá Não, na outra, é Nessa segunda curvinha aí, ó Ela tá lá no cantão lá, ó Correu, virou Ela tava aí, ó, nesse caixote aí Se liga Se liga, ela pode tá aí tocado aí, ó Boa Agora eu quero ver como é que a gente vai atacar Achei de tritinela Troca de lado Tem nem mais o Cypher Ih, mano É mesmo Uma curva da porra é essa, filha, que cê tá fazendo aí, hein Tem nem mais o Cypher Tem nem mais o Cypher Tinho O que que foi isso? Meu Deus, cara O que que foi isso? Deitou nenhum Aí, o Sefer voltou. Cuidado que ele vai jogar o bagulho aí, sai. Todo mundo na esquerda, cuidado. Aí, ó, aí, ó. Caraca, eu era o único que não podia morrer. Ele tá lá no fundo, tá lá no fundo. A garagem. Matei. Boa. O combate é um meio para um fim. Nós, tomamos esse meio. Caralho, o cara tá foda, hein. Pelo menos tá dando bom. Vou subir o céu. Sai. Spike no chão, vem. Calma aí, rapaziada. A gente tá muito alvoroçado. Vem, 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 vem. Vem comigo. Já era, já era, já era. Vamos vir, né, já. Vamos virar essa porra. Vamos ver se tem alguém aqui. Vai, 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 vai. Caralho, caguei no pau agora. Sim, tampou. Puta que pariu. Calma, calma, calma. Ele tá chegando. Calma, calma. Filha da puta. Vai explodir, não vai dar tempo, não. Ele tem que ir pro outro lado. Ah, não, ele conseguiu. Vai explodir, explode, porra. Já era, porra. Levei o time, caralho. Tá tirando, vagabundo. Calma aí, rapaziada. Não vamos todo alvoroçado, não. Quem cês tá indo, não, porra. Tá morrendo geral aí, fodeu. Não quero esse pack, não, que eu vou pelo meio. Levei a rainha, vou roubar. Quinze de vida. Valoriza vocês. Fica com você, Dadilok. Caralho, foi mal, não. Nem percebi. Vamos embora daqui. Escondei aqui na garagem. Fica olhando aí, Makubinha, pra não deixar me matar ainda, minhas costas. Eita céu. Matei. Tinha alguém no speck. Ó, tem a haze agora. É nosso, pode sair. Já era. Cadê a haze? Filha da puta. Olha aqui tentando me matar na faca, desgraçada. Caralho. Eles querem humilhar, viu? Eles querem humilhar. Viu que tá perdendo, querem humilhar. Vai, alguém vem meio junto comigo, que eu vou abrir e a rainha vai abrir aqui. Pô, você joga a spike assim, eu não, às vezes eu nem percebo, mano. Peraí que eu vou subir pelo céu. Entra aí, vocês. Peraí que eu vou subir pelo céu. Nossa, o fuleco me espotou, velho. Calma e pum. Acabou. He entra. Olha aqui no canal. Você tem queatrizar querido na parte da rua. O que você falou, eu perdi o foco, parceiro. O fuleco me explotou, velho. Desgraçado, o moleque falou, fez um foco lindo. Vamos agora, vamos agora. Vamos agora. Vamos agora. Se eu soubesse que só faltava uma, eu não lutava. Deixa ele morrer no bagulho aí, ô, pariu. Ah, eu vou ter guardado a minha última matchpoint. Ok A começar que de início Ninguém tinha pego a Spike A Spike tava dropada aqui, ó É porque os caras pegam e jogam Pô, às vezes, tá ligado? Não sei pra que pegam então, se for pra jogar o bagulho Vou subir o céu O céu tá estampado Eliminaram na torre de Guiné-Costa Filha da puta Me cegou duas vezes Não brisa nessa de faca não, tá? Aí vocês vão e todo mundo morre Apesar que já tá plantada Caraca Olha ela aí, ó Corre daí, moleque Vai morrer, porra É nossa Corre, vai pra cima dela Se ele morrer, a gente ganha Ah, é mesmo É a última Caralho, essa eu joguei, tá? Essa eu sinto muito Mas eu tenho que te falar Essa eu joguei Esse eu joguei Esse eu joguei muito Agora eu upo, porra Ah, porra, tá de marola Valeu o quê? Você tá doido Foi mais uma competitiva, filho Ah, porra, tá de marola Ah, porra, tá de marola O que é isso? A ver, tá de marola E aí Deixa eu ver onde é o que aconteceu. 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 Cuidado, a Polícia Federal vai bater na tua casa, hein. Tá aqui, tropa. Tá aqui, tropa. Tá aqui, tá porra. Tá porra. Meu Deus. Corre, desgraça. Tá porra. Tá todo mundo aí, parceiro. Desgraça. Eles podem virar pro ar. Eles podem virar ar também. Relaxa. Isso aí. Tão virando ar. Tão virando ar. Curva e passo. Calma, filho. Calma. Tão virando porra nenhuma. Matei um aqui. Matei outro. Filha da puta. Me cegou. Boa, seu horrível. É igual tu, moleque. Boa, seus horríveis. Ai, cara. Toma, otário. Vai falar mal dos outros. Deu bom, deu bom, hein. Tá porra. É desgraça. Eita porra. Vai pôr. Desmonta tudo aí, baiana. Vão pra cima, porra. Deixa eles brotarem de novo, achando que tá bom. Ixi, porra é isso, cara? Tá nocio ou é puta? É nada É A, é? E se for B? Aí, Tantaro! Porra, é isso, caralho? Meu Deus do céu! Eu não acredito! Tá drogadão de lolol, moleque! Se tu quiser, tem aquele coelho, né? Caralho, vai tomar no cu, mano! Puxou coitudo, essa porra! Mal ódio! Tu gosta de pegar atrás, então? É, ele gosta! Olha um ligue aqui, olha! Olha o Reisão, liga aqui! Ninguém vai dar o ligue aqui! Quer que dá o ligue por trás! Lá, ele! Quer que dá o ligue por trás, ô Reis! Caralho! É outro! Porra, tá virando o viado vocês, caralho? Aí, Cypher, ciskin da Ori, hein? Foda-se! É, eu tava vendo que cê é uma boa! Não, 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 não! É anenho pra morrer! Com sua skin, sua skin é assim! Ah, desgraçado! O robô ganhou a minha aqui, ô! Sua mula! Eu papo tudo! Papo até favor! Papo até favor! Papo é o pinto aqui, então! Papo é o pingulinho! Olha o apinado! Eita! Pô! Eita! Pô! Eita! Pô! Eita! Pô! Eita! Oxi! Quer me ensinar a jogar? Tu morreu já, tá? Ah, não. Mostra! Ai! Ai! Au! Meu Deus do céu, Alec! Alec, pega a AIDS e passa pros dois. Ai, sai, sai, sai. Ai, sai, sai. Ai, sai, sai. Ai, chavinho. Pô, é isso, cara? Ai, chaves. Oxi, 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 oxi. Pô, não tem ninguém na ar. Ei, nada. Ai, AIDS que... Calma aí, desgraça, oxi. Não tem nada. Ai, vai que... Ai, ajuda, ajuda, ajuda. É, o B, C, é onde, porra? É, C, desgraça. Aí, ó. Porra, vocês não falam nada. Aí, ó. Aí, a direita, hein. Virei à esquerda. Ó o cara aí, porra, passando a E, parceiro. Aí, ó. Aí o cara E, parceiro. Aí o cara E, parceiro. Pega o cara, parceiro. Pega o cara, parceiro. Ai, chaves. Ai, chaves. Ai, chaves. Ai, chaves. Porra, tá malucão você, hein? É a esquerda, meu irmão. Porra, tá burro. Ai, chaves. Ó o outro, o outro tá insistindo nesses chaves, o outro. Puta que pariu. Ai. Fala assim, é a esquerda. Ai, esquerda. Aham. Foda-se. Foda-se. Agora vai meter o bode-misponge agora. Calem a boca, seus insetos. Ai, chaves. Ai. Ou, você quer mais retardado. Seus insetos, calem suas bocas. Você quer mais retardado. Que tio é pra ver de ouro. Ai, cara. Vocês estão muito barulhentos. Huuu. É. Você parece mais uma emendinha dulosa. Ai, chavinho, para. Seus putos, calem a boca de vocês. Não morre, não morre não. Ai, porra. Vocês ficam gritando, eu nunca escuto nada. Aí, olha aí o Makubi aí, olha aí o porra, Jonise e o Vesgo do caralho, hein. Calma aí, porra, calma aí, troca, calma aí, porra, calma aí, porra, que bagulho tá doido aí. Porra, todo mundo tá parado. Tem a boca. Esse vale do ano mesmo. Oh, olha. Aí não, hein. Esse cara tem problema. Esse tem. Certeza. E o Gaderna, tomou hoje o Gaderna? Mais bananas de pijama. Acertou um tiro na vida. Acertou pelo menos um, hein. Aí, dois. Só porque a gente falou, hein. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca, porra. Olha lá, olha lá, olha lá Essa pô é retardada Ai, cara, cala a boca, porra Porra Eu não acredito que eu morri Cala a boca, porra Aí, 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 porra Calma aí, Rodrigo Calma aí, Dionísio Não precisa enfiar o microfone na guela, não, porra Porra, os caras botam o microfone na guela, porra Calma aí, rapaziada É só falar, nós escutamos Esse cara tá foda Porra, malucão, hein Ah, chupa meu pinto, então, ô seu bagulho Esse cara é doido Vou chamar o Naruto pra chupar sua rola Incrivelmente a gente ainda tá ganhando com esse time Papo, é Ó o banana de pijama Chega, chega, eu muntei Não dá não É, dá não, porra Deixei só a Raze e eu saio Porra, esse cara tá foda, mané Até é louco, hein Esses misélios estão montando É, é, é Sem nada Sem nada É, rapaziada É, é Podem contar comigo É, é pra caralho É, nada Meu Deus, cala a boca, porra Você está fazendo perder a concentração, truta Porra, desgraça, é todo mundo falando Ninguém tem de nada Porra, cês também é maior malucão, hein É, boa, Davi Acho que começou, agora já não dá muito pra parar, tá ligado É, rapaziada Esse time aqui tá bom demais, velho Tá muito bom Só tem maluco e ainda estamos ganhando ainda Só os cadernos, fi, papo reto Eu vou jogar também depois, viado Nós vamos ganhar tudo com esse time aqui Confia Confia, confia E eu já sou jogador pro, tá? Eu já sou já, tá? Mentira Morre nunca, desgraça É, é, é É, gente Olha, olha, olha O desgraçado de Snipe Macubia da, 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 olha É, não, é base deles mesmo, parceiro Tem a chavinho? Cala a boca, porra Barola de pijama Tem a chavinho? Tem a Se existe rola salgada, deve existir rola doce É, 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 é Vai, é, 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 é esses caras de saco demais. Porra papai. Calma Bristone! Não fique puto! Calma! Ah, tipo a meu pinto então o seu vagabundo. Não fique puto Bristone! Na nada! Ai filha da puta! Puta! Ai! Também foi mal os três capas! Já foi isso aqui pra conta! Oxi! O cara é mais louco que eu viado! Puta que pariu deve estar drogadão essa porra hein! Mano esse cara é louco viado! Me segura é foda mano! Tá cheirando muita cocaína! O cara é foda! Tá louco! Vou mandar botar a pratinha no teu nariz! Tá cheirando pra caralho! Isso que eu tô fazendo Chaves! O Renato Cariana acabou comigo! Vem aqui comigo! Vem aqui comigo! Vou matar! Olha! 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 Banana Splite! Ai Chaves! Que pinta mais gostoso Chaves! Que porra é isso mano? Ai ai! Deu mole ai! Deu mole! Desgraçado! Porra! Você está mais focado em imitar do que jogar! Porra! Você está mais focado em imitar do que jogar porra! Meu bagulho é doido mano! Nós ganha porra! É a meta! Ai caralho! Ai caralho! Matei o otário aqui já sem querer hein! Oxe! Não morre nunca! Porra! 106 da desgraçado e não morreu! Não morre! 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 Morre nunca! Ai! O brusão peludo! Aê moleque! Vai! O cara sabe onde tudo está aí ó! Tá! Vai! Aê! Aê! Moleque! Confia porra! Tu é pica! Ai chavinho para com essas coisas! Lavei ele com esse barulho de novo! O greve de que é foda! Desculpa de aleijar a moleta! O cara fala que dá para ir dela jogar agora! Cara! Eu estava escrevendo isso agora meu truta! Falando em script que vai começar a rodada! Caô! Tem A! Caô! Ah mano! Porra! O cara jogou o bagulho! O bagulho me cegou! Não vai não! 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 Não vai perder o round! Tem A hein! Vai ser A! É A! Ai! Para de ser bom Geku! Porra! Ah! Caraca! Ai! Chavinho para com essas coisas! Ei! Esse cara é um malucão! Esse cara é um malucão! Boa! Boa! Adeusas! Ai! 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 Ai ai, ai! Trantado Boa, moleque da Miraboa Só na perna, só na perna Só na perna Ah, molecadinha do caralho Porra Confia, porra, confia Vocês é muito bom Porra de Chaves, cara Corre, ó Vai, besta Daqui a pouco tá sem voz Eu quero droga Droga, manda aí no iFood aí, droga Pede, manda, é sério Já tô Pô, as vezes falam pra pedir Eu tô pedindo Nada há por enquanto, hein, meus parças Ai, calica Nossa, tá tudo básico Tudo aqui, parceiro Pô, 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 brin Pegou ninguém, seu burro Seu burro Sua mula Olha Olha O macumbinha te matou Cuidado com o nobru Cuidado com o nobru Cuidado com o nobru Manda bastão aí, família Manda bastão aí pra fortalecer nós, porra Manda aí, porra Manda aí, manda aí Oh, meu Deus Oh, shit Oh, shit, my friend Putz, grilo, é mesmo, hein Eu nem notei Eu já logo xingo já Tá tirando, hein O pai tá desgovernado hoje, hein Fiz, esqueça tudo Para de xingar os caras Hoje é sábado, hein Hoje é sábado Hoje é dia de usar droga, hein Bota os caras pra mim, velho É muito bom, pô Eu sou muito bom Eu sei disso Não, não é tu não Eu sei que eu sou bom Não, não é tu não, pô Não, eu sou MVP, cara Respeita o pai 20 kills de guerra Não, eu sou ruim Sou horrível Ah, filha da preula Me matou a desgraçada Aqui tem eu, aqui tem eu Relaxa Fala direito a desgraça Colega Não tem eu não, não tem eu não Depois tu tá fudido, tá A voz vai pra casa do caralho Mata ele, seu gordo Não, brim Você é horrível Wesley, tu conseguiu falar com ele Ixi, agora é nóis Ah, agora é nóis, hein Agora é nóis, hein Agora é nóis, hein Ó, não passam mais do que horrível, hein, rapaziada Eu não acredito Abriu de novo Tem cenário pra essa porra, não Os dois, sim Boa, seus horríveis Valeu, otário Por gastar dinheiro pra mim Tu viu o suspiro dele? O suspiro dele de ódio? Valeu, obrigado, hein Eu sou tão horrível que eu tô em primeiro, de baixo pra cima Eu sou o melhor, louco Meu Deus, eu não acredito Você não salvou minha vida O Iorú, não morre não, seu Iorú A minha família aqui tá Acho que tá todo mundo Tentando colocar pra mim Nossa, filhos Não, vai dar uma coisa Posso, Iorú Posso, vai, posso, vai, posso Meu Deus Caralho, meu Deus Caralho, você me a ru, sim Caralho, você me a ru, sim Falou nada, cara Eu vou pegar a luz, nada Acabou Acho que você é um bosta Vou jogar uma montanela Ô, mas só se você quiser jogar também, rapaziada Não vai Pega a Orbi, pega a Orbi aí, ó Agora vocês vão ver O que é matar a gente Foda-se ela Foda-se todo mundo mesmo Tomou na testa Filha da puta Caralho, ficou na faca Meu Deus do céu, não acredito Caralho, ele morreu Porra, ele morreu Ele morreu, não foi nem porque a bomba explodiu Foi porque a bomba bateu na testa dele A gente tem que deixar empatar, calma Não, porra Tá maluco É isso mesmo, porra Pega a visão Pega a visão, porra Ligue aí O vamo invadir O vamo invadir Ai que saudade dura de gritando O vamo invadir Ó, escuta minha calma Meu Deus, essa risa é muito ruim Não foi perceber isso agora, né? Vou jogar de novo aí, velho Você joga muito mal depois Beleza, beleza, beleza Ó, as costas Ó, as costas Filha da puta Me matou com um tiro só, mano Ó, as costas aí Ó, as costas, hein Porra, cê não escuta não, é? Cê não escuta não, desgraça As costas Sabe o que é costas? Cê não escuta não, ô baiano Vagabundo Porra, filha da puta Passou, me matou Eu gritei As costas, as costas, as costas Ela mudou Ela mudou Porra Foi dor no alapá Vamos ser, vamos ser, vamos ser Vamos ser, vamos ser Porra, deram mole Oxe, morri nada, fi Oxe Eu matei 15 e morri 9 Eu matei 15 e morri 9, fi Ah, filha da puta Porra, essa mulher tá foda, hein Porra, que desgraçada de sniper da porra, hein Porra, tá de marola, hein Esses caras aí tá foda, hein Os caras tá revoltados agora, hein Que porra foi essa Que porra é essa mesmo, cara Porra, vamos jogar Cesar aí, rapaziada Vamos jogar Cesar, porra Tá difícil, tá difícil, hein A rede ativou, a rede ativou Vamos ter querência, rapaziada Agora vocês vai ver o que é jogar de verdade agora, parceiro Vamos ter querência, porra Vamos ter querência Querência é foda Pega a Orbeíro Querência, tem que ter querência Pega aí, ô Dionísio Marca o Ioro, Ioro Marca o Ioro, Ioro Ioro, Ioro Vai, filha da puta Errou Vai tomar no banho, meu Que isso Que isso Eu não acredito Eu não acredito Eu protesto Eu protesto Tá de marola, porra Bora, brinstone, vagabundo Caralho, tá de sacanagem, porra Aí, ó, aí, ó Ah, moleque do caralho Lixo, seu merda Tu é ruim demais, moleque Porra, tá foda, hein, rapaziada Porra, maior neurose, mano Mano, eu sou um ganho de cor a menos, cara Relaxa Nós estamos ganhando por um ponto, porra Alguém quer Alpe? Alguém quer Alpe? Alguém quer Alpe? Ai, meu Deus do céu Eu não acredito Tom um tiro, tom um tiro Tom um tiro Ai, seus ouvíveis Aparece, seus bosta Olha as costas, porra Olha as costas, rapaziada Olha lá O Jota matou todo mundo, porra Meu Deus do céu Eu não acredito Você está de marola mesmo Nossa, se nós perder Eu vou ficar muito puto com vocês, hein Pô, nós está fudido Os caras estavam sem um Agora voltou o carinha deles Porra, agora nós está fudido, hein Não, dá pra ganhar, dá pra ganhar Dá, pô, claro que dá Se cada um Se cada um mata a doer Boa, porra Tu é zica, moleque Tu é ruim pra caralho, tá Só não abre Só não abre pro cara Ah, ele abri Ah, ele bora abrir, velho É 3v1, vocês estão com medo do quê? Tem costa aí, ó Não! Está aqui no chão Ah, essa arma é foda, essa arma é foda Essa arma não dá não De longe não dá não, de longe não dá não, parceiro Se fosse frente a frente, está ligado Não, cara, faz Ah, 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 ah Virou artista, foi? Ah, 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 ah Pô, abandono o Valorant Vai jogar, vai jogar bolita, cara Porra, eu jogo CS Abre o pent do computador Abre o pent do computador do desenho Ah, 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 ah Virou que a Raze começou bem o jogo Vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos Porra Não, calma aí, rapaziada Tem que ganhar essa porra, mano Porra, nós tem que ganhar É, porra, vocês é mó burro Vocês vai toda aforoçada e esquece das costas Olha as costas, olha as costas Meu Deus, já morreu todo mundo Jesus amado, cara Caralho, já morreu todo mundo É o Ace, é o Ace, cala a boca É o Ace Relaxa, eles vão estourar Só fica aí, só fica aí Mira, mira, mira Você tá abilizado, velho Ah, caralho, porra Porra, o bagulho travou, parceiro Quando começa a tomar tiro Tu não anda não nessa porra Dá mó ódio Mano, aqui lascou o cara doce Fica triste não, porra Normal Não desiste não, relaxa Não desiste, nós é brasileiro, parceiro Caralho, mano do céu Eu era diamante, agora tô ferro Olha os caras, achei fácil Porra, ia ser da hora Se desse pra entrar no chat Que os caras Que eu ia xingar Tanto esses filhos da puta Mas vai virar Vamos virar essa porra Vamos virar Lá, ele abriu Aí, ô trouxa Aí, porra Porra, até mó burrão também Sai, caralho Porra, esse bagulho de cegado Desgraça de tudo Ah, tá de marola Porra, muita coisa Muita informação Mapa de bagulho Tiro pra lá Tiro pra cá Bagaceira pra lá Bagaceira pra lá Meu Deus do céu Porra, perdendo Tá de marola Deixa eu aceitar Solicitação Deixa eu ver se eles vão mandar Alguma parada aqui Que eu Que eu aceito Porra, mó ódio Que eu aceito É, pelo jeito Os caras não mandou, né Vamos pra outra, né Competitivo Porra, caralho Era pra nós ganhar Porra, nós tava ganhando Porra Tá de sacanagem Papo reto Nós tava torando o fim Partida empolgada Nós ia ganhar essa porra Caralho Caralho Então nem carregou direito A escolha de todos os personagens Eita Todos é foda, hein Três, porra Eu faço o quê? Não foi todos, porra Eu faço o jogo Escolhe, fia Sita-se em casa Fica à vontade Boa coisa Como se não se puder jogar Pera Vocês acham melhor O Fênix O Fênix Ou Ioro Parça Então é menina ou menina? Menino Menino Faz o que tu quiser, parceiro Faz o que o seu coração mandar Um andonês É isso, porra Porra, moleque Tem uma vozinha de menina Parece uma menina falando Vai no bala que tem uma vozinha de menina Vou colocar o... Ah, mas se eu colocar pra vocês escutar Eu não vou escutar Aí fica foda Tá aí, é ruim demais, pô Eu gosto dessa fase O cara lá faz... Faz vaga aí na Twitch Não tá sumindo Que cara lá? O William Quem? O William O William? O Iso, porra E lá Quem que cê tá falando, porra O Iso, cara Eu já... Acho que eu já vi na Twitch Sei não Quem que cê tá falando Vamos Olha o céu, olha o céu aí Do menino Puta 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 Caralho Boscão Alguém me telou Que loucura, velho Cara veio de ré, mó panguão Não, velho Não, velho Eu levei os dois 5G, mano Fiz carinha reta E eu tava de classic E o mouse tava travado Eu tava só no teclado E conseguiu montar os... Caralho Cagou, hein? Vocês usam aqui o mouse Vocês... Vocês usam aqui o mouse Vocês... Vocês usam aqui o mouse O meu... O meu mouse eu comprei 5 reais, parceiro Aqui na esquina de casa O meu... Eu gosto do tech de 20. E eu... O senhor também O meu paguei 5 reais Na esquina aqui na lojinha de... No papo mouse 5 teclado foi 10 o teclado foi 10 como tu não usa o teclado ai ele embaixo o teclado o baixo baixo embaixo da corda Já era, rapaziada Ainda morreu Pô, quando você está vendo que a bomba vai explodir Pô, quando você está vendo que a bomba vai explodir Vai pra cima, porra Não tem nada a perder mesmo Eu perdi Pois é, agora eu peguei uma vandal Eu peguei uma pistola Ele roda Ele roda É aqui, atro Estou indo, Chico Estou indo Caralho, porra Quase me matou, filha da puta Vem pra cá Vem pra cá Vou colocar cá, aparelho Vou curar o cara aqui Vou curar uma barreira Alguém vira? Spike plantada Plantada Parcinha Porra, longe pra caralho Mate, tira da puta Vamos invadir, cara Caralho, mano 52, tirei do desgraçado Mas não morreu Eu já marquei Alto e direita, esquerda Caralho Entende aí Eu pensei que o cara que matou ele Que ele matou, ele matou ele O campo de batalha muda A cada movilha O batalha Entendi na... Porra, tá todo mundo duro, hein Todo mundo liso Vai no... no céu, ele do bem Alguém, vai Largo Vai dar tapen no fundo do mundo Sliding o chão, V Vai no céu, ele tá na parte do céu Sliding o chão, V O que é isso? Tinha a cara em tudo quanto é lugar também Alguém troca comigo lá Eu vou no B ali Alguém vai para a deadlock lá no ar Vai lá, Felipe Alguém no céu Ele sabe que não? Tá tendo, tá tendo, tá tendo Tá tendo, tá tendo Caralho, que mentira 64, mas não morre nunca Tem uns dois no ar Só eu e você agora Caralho, esse bagulho é o maior bagulho O boneco falou Deu esperar Vamos mais Bota a parede ali no céu Será? É porque eles estão vindo pelo céu Tá ligado? É aí, tá? Bota lá, bota lá É aí, tá? É no B? Por quê? Volta, volta Ó Porra, tem no meio ali, ó Vai, minha Batei o cara Batei o cara que tava com a spike Vai, vai, vai Tá os dois ali, eles Tá entrando, vai, vai, vai Boa Vão, vem nós no meio, isso Ó Não Ah lá, ah lá Ele jogou gelo lá, hein Jogou B Ele tá lá Tá no B, pô Eita Aí, ó Tá dentro, ó Tá bom por aí Tá no sapatinho, pô Eita Precisa ficar com medo não, Arthur Pode ir, pô Porque senão a bomba vai explodir Você não vai conseguir fazer nada, tá ligado? É o 69 ou não é o 69? É, porra Pode ir pra cima Pra cima, porra Pra cima, ó Boa aí, ó Só tem Siga que ele vai brotar Cadê metade Vai pra cima dele, porra Vai pra cima dele, porra Vai pra cima dele Vai, vai Ui, valeu, valeu Tá bom Tentou Tentou Tiro a arma dele, pô Só consegue atirar Se mirar primeiro, hein? Não Tem certeza Acho que não é ela, não Não vi ninguém aqui Não Não, não Amei Amei Cuidado Volta o pulmão Fiz um D Ah, tá paridando Eu pari dele, ó Que isso, o cara não morre não, pô Dez tiros no desgraçado Voltou, Arthur Ai, todo mundo Cuidado do céu Venha no céu Tá no fundo do bombe Ele botou a parede ali Vai, 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 vai Tá no bombe Tá no bombe Os dois tão no bombe Aí tem parede Vai lá, Arthur Vai lá Aí, olha aí O outro ali, ó Ele está te monitorando Corre daí Corre daí, Arthur Vaza, vaza, vaza Vai explodir essa porra Ui, vai, corre Aqui é teu Olha, joga isso Põe, não é? Não, amor Vai entrar na batalha Eu não tô cansado Uma arma cairia daí Rapaziada Ninguém tem que ficar no meio ali No papo, filho Porque os caras estão vendo que no meio não está ficando ninguém Talvez a seja, a sentinela ali Olha só a parede Não, e no meio, vocês? Ninguém tem, vão fazer eco aí Quem não tem, vão fazer eco Acho uma boa aí Fazer round de eco Eu não consigo largar, não Não consigo largar, não Vem, vem Passa a parede aí Bebê? É, apareceu alguém Pra onde que ele tá ali, ó Oxi Como assim, porra? Que horror Dá tempo, dá tempo Porque ele tá no bagulho Vamos embora Vamos embora Pede aí, Fênix Pede aí E compra escudo Compra escudo? Boa Aí, ganhamos um round de eco Isso aí, troca Mara, tá perdendo Aqui, hein É a entropa É a entropa Cuidação, cuidação Cuidação Caralho, porra Tinha logo dois, porra Tinha logo dois, porra Tinha logo dois Eu acho que eu tenho certeza. Aí diz que ele venha virar. Estão 30 segundos. Será? Criou. Caralho, é um versus um, hein? Nem dá tempo de chegar, né? Não, não é de novo. Não, não é de novo. Vamos lá muito longe, né? Ele vai estar lá dentro do fornão, quer ver? Eu acho que ele está ali em cima, ali à direita, ó. Se eu não me engano, eu vi ele aí. Ah, não. Vai estar a base. Base, base, eu vi base. Vai desarmar, tenta desarmar que ele vem, que ele aparece. Olha o espaço. Metade, faz metade. Faz tudo, faz tudo. Ai, caralho, acreditei, foi mal. Eu devia ter ido a metade. Está suave, está suave, peraí. Fazer a... Vou paredar ali, não dei, cara. Melhor do que ficar a pareda no meio. Vai lá. São torcão e pativão. Parada. Descuda. Movimento bloqueado. Meio. 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 Volta para o B. Tem parede lá, mas... Entendeu? Tem parede aqui, mas... Volta para o B. Alguém não fica todo mundo no mesmo lugar, mano. Tem gente beijar. Os caras estão todos vivos, aí mesmo. Orra, velho. Estou falando. Todo mundo no mesmo. Dois entraram já. Tem ninguém no ar. Só tu quer ir, irmão. Overvisada. Está suave, cara. Mas é quente mesmo, pô. Não pode todo mundo... Mas não pode arriscar todo mundo. Mas é isso mesmo. Não podia arriscar todo mundo mesmo, não. E todo mundo para um lugar só, pô. Pois é, pois é. É, às vezes eu faço isso. Eu posso ser um pouco forte, mas... Não, sim, claro. Fala. Ah, tem aí, tem aí, tem aí. Tem uns dois no ar. Eles vão meio hábito. Olha, oxi. Não entendi agora. Juro que eu não entendi da noite que eu morri. Como assim, gente? Se não tinha ninguém no ar, eu não entendi agora. Sério. Sai, sai, sai. Olha, até isso que eu peguei, viu. Última rodada antes da toca. Vamos lá, troca. Pro 10 barra, sei. Por que o teu pessoal, como eu fiz? Você está jogando. O que que tu falou, moleque? Atrás de mim. Tem a rapaziada. Tem a rapaziada. Tem a rapaziada. Tira a cara com o Ubangá, tira a cara com o Ubangá. Matei uns três ali. Desce, desce, desce um de vocês três, os três no céu, véi. Desce, desce, desce um. Desce, desce um. Vai tá aqui, vai tá aqui. Boa troca. Oxi. Ah, ele tava do UTP, né? Troca esse lado. Aí, filha. Empateamos, ó. Empateamos, eu acho. Empateamos, minha mãe. Eu aparei da lei, ó. Pra ele não ter visão, céu. Então, você aparelha pra gente entrar. Onde é o Marquinhos? Vamos deixar na mira. É, quando o vagaburo brotar, filha. Se brotar ali, já vai tomar uma testa. Ah, porra, o desgraçado brotou do nada ali, hein? Cheguei a tomar um susto, pô. Matei sem querer. Escorregou. Vira, 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 vira. Vá pra mim. Ah, estamos contra dois. É, pô, vamos embora. Contra um, né? Pronta. Esse senhor tá fácil de buscar ele. Ele joga o TP e dá um tempo e ele dá o TP. Maluco. Ele faz sem querer, porque na real, ele faz sempre isso. E ele não joga o bagulho de cegar, ele só joga isso aí. Maluquíssimo. Eu só, eu só jogo o bagulho de cegar quando eu vou abrir, por isso. Lá em cima, lá em cima. Valeu. Que arma foi? Que porra nenhuma. Esse senhor não tem ninguém. Ah, esse cara tá aí em choque, filho. Ele brotar aqui, porra, cinco contra um. Olha aí, vocês sentem mal. Calma, calma, gente. Vai dois, não vai dois. Nossa. Tá de marola, filho. Não podemos ser emocionados, viagem, no papo. Não vou nem falar, dá pra não zicar. Tchau, tchau. Meia hora, vamos pelo meio Porra, Fênix Tu joga esse bagulho aí, porra, às vezes acerta em nós Ó, tem meio Tem aqui, ó Tem aqui também, ó Tem dos dois lados, mano Ô, Arthur, quer uma dica, Arthur? Quando você atirar Quando você atirar, você não aperta e segura Fica clicando, tá ligado? Mire e fica clicando Que aí é batata matar, Fênix Se apertar e segurar É só se for de muito perto, tá ligado? É, se ficar clicando Fica, é batata derrubar o cara Em vez de tu apertar e segurar Que aí o estilo vai pra tudo que é lado Peraí, peraí, peraí Olha E a era, parceiro Só segurar Boa, boa, boa Caralho, se tu segurasse Nós ganhávamos, porque faltava segundos pra explotar Não, mas era nosso Ah, é mesmo, cara? Eu tô panguando, velho Papo real Não, não, foi certinho Foi certinho Eu que tô viajando Eu matei ali, tá ligado? E eles estavam esperando ali no meio Aí eu dei a volta Rapidinho Bora, bora Olha que todo mundo dá lua Bora, bora Lá embaixo Ali Vai plantar Céu, seu cuidado Não abre Céu tem um Ali, aí, aí Cuidado aí Vocês vão bater de frente com um Stranger Vai no shift Cá, direito, direito, direito Vai, vai, mata aí, ó Caralho, tira Essa pufa Tava carregando, mano Dá tempo não Dá tempo não Só segurar, parceiro Já era, já era Corre Mata esse filha da puta, hein Já era Tá bom, tá bom Tá bom, final Final Capaz, né Desculpa, vem Bom demais Caneta do Rapaz, a gente ganhou um round Relaxa, filho Coração É bom demais Meu Deus, cara O bagulho tá doido ali Aqui eu fui pôr Aqui eu fui pôr Aqui eu fui pôr Duneida Oxi Na onde, pô Que esse cara tá, meu Jesus Ai, filha da puta Oita Bozona, tá Tô no meio Pode plantar Susconde, susconde Sai daí Só segurar a espalha Vai riu, 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 riu Estão indo por aí também Confio Nossa Nossa Eu juro que eu achei que ia arrematar Carrega, tá bom Boa Boa Carrega, carrega, carrega Caralho Porra, fodeu Quase, quase Quase, quase 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 Não, deu não Vai explodir, vai explodir Vai explodir, vai explodir Não dá não Cabum, fila da puta, mano Nos últimos milésimos, hein Vai lá Tudo na porra Porra Esperava que ele ia puxar Erro xa muito rápido Será que ele ia segurar Cagaro, papo reto Sem carga Fazer Fazer round de piso Fazer? Fazer? Porra, esses caras falam rolando doidão, né? Sem nada No churro, churro, churro No churro, churro Tô com muito, rapaziada Vamo por aqui Ah Ah Puta que parê essa porcaria, mano Eu quero ver X1 Eu já não quero ver Ah, eu quero X1 Tô à direita Deu teu pé na tua direita Boa Que isso, cara Oxê Não entendi foi nada Oxê De loucura Que loucura, velho Vamos Eu juro que eu não entendi nada Pô, Deadlock, como é que funciona essa tua parede? Tu consegue jogar de longe ou perto? Vem ali Não, tem que ser mais ou menos de perto Tem que ser mais ou menos de perto Então Se a gente avançar aqui na área Tu consegue jogar aqui Vem ali Lá onde? Vai só se a gente avançar Tá ligado? Lá do outro lado, lá na outra porta, cê fala? É Fechou Ó, tem que pagar por lá em cima Tem um filho da puta ali dentro ali, ó Ali, ó Se liga aí Se liga aí Não existe fuga Caralho, tava quase morrendo aí O cara vai e me solta esse bagulho aí, é pra fuder mesmo É Último jogador vivo Luta Ai, velho Nossa Tá suado É que tu me lembrou que eu odeio, tá? Um abraço aqui Acho que foi além da minha mente É Pra cá, troca Ó, um mais anão Os caras já virou É É a deles agora O... Ah, tá bom Nenhum deles tem ult ali que ajude a defender, assim Caralho, sim Uhum Ó Tô um ruxadão aqui, famílias, lá Vá É isso Fica arredondo, fica legal Ele tá avançado Ruiz Vem, 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 vem Olha, tá Ó, tem o cara ali, ó Caralho, tá ali, ali Barreira montada Planta Tem o outro, se quiser me reviver, se... Revive, 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 revive Aqui, tem, tem, ó, tu esquerda, dedlock Tu esquerda ou dedlock? Lá em cima? Lá em cima? Ah, que isso, mano Porra, o cara... Jogou lindo De 70 mil e dois Caralho, tá foda, deixa eu me agitar aqui pra mim começar a jogar um pouco aqui, tá foda Faça, que eles se arrependam de perseguir essa batalha A gente tá perdendo, ué A gente tá perdendo, ué A gente tá perdendo, ué A gente tá perdendo mesmo A gente tem que fazer alguma coisa, ué Tá pra virar A gente tem que virar, rapaziada Eu vou meio Vai dois Vai dois B E o resto meio Vai dois B Ai, caralho, viu, meu Porra Tem, tem caralho mesmo Nossa, vai tomar no cor Pensei que eu tinha um bagulho, só que quando eu cliquei não tinha apareceu outro Ó, ódio Caralho, mano Vem aqui no ar Vamos lá Vamos dar um lugar Só os poderes, né Pensei que tu consegue botar Pô, não sei, rapaziada Bora Usar tudo que tem, fi É, tudo que tem Ainda mais um pouco Tudo menos, tudo menos É Tá tudo ali em cima ali, tropa Tá uns 3, 4 ali em cima ali Onde eu morri Tirei 138 de um E 89 do outro Aí ó, tá tudo morrendo já Olha lá Arthur, vai Arthur Vai Arthur, vai Arthur Isso moleque do caralho Porra, amassou Vamos de novo lá Só que agora nós temos que ficar mais ligeiro Porque agora eles estão preparados, tá? É, tem isso Tudo que tiver, usem rapaziada Sai usando, sai tacando nos lugares Que vocês acham que eles estão É, pô Onde vocês acham que eles estão Vocês jogam, porra Foda-se Lá em cima Tem uma lá em cima Desgraçada Para, planta, 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 planta Quem tiver cada coisa já planta Planta Tá em Narok Narok, sei lá o nome dessa porra Céu, céu, céu Cuidado Tem céu O Izu tá O Izu tá à base O Izu tá à base Boa E o outro tá céu Na última vez que eu vi ele Tá ali, céu, céu Desceu Aí mesmo Desceu, desceu, desceu Calma, calma Não fica olhando muito não É, fica suave Deixa explodir essa porra Fica suave Do lado, porra Tu não viu que ele jogou o bagulho? Ou seja Caralho, vai dar tempo mesmo também, acho História, história, história Ah, não acredito, mano Porra, os caras Deu mole também O cara ali do lado, porra É nóis, é nóis O cara ali do lado Porra Muito burro, mano No papo Porra, burro pra caralho Ah lá, porra Ganhei um e perdi outro Não fode, rapaz Não fode, rapaz Não fode, rapaz Não fode, rapaz Nossa, é ruim Nossa, catuaba Rapaziada Que já tomou Bagulho ruim da porra Só fui tomar mesmo Que eu tô com vontade De tomar cachaça Assim, né Tá ligado Tá ligado? Pô, mas catuaba é ruim demais, mano Valeu por seguir aí Xingling Xingxang Pô, catuaba é ruim demais, mano Até é louco Pô, catuaba é ruim Pô, catuaba é ruim Partida encontrada Bom não, Mel Escolha a Raze Antes que os caras escolhem Os caras é foda Boa, boa, rapaziada Que que diz Nada pro nariz Cala a boca do teu cu Teu filho da puta Já logo xinga Vai te tomar no cu, rapaz Cala Não tem nem Vou ficar perdendo tempo Lendo o que tu escreve não Seu lixo Tem nem porra De uma microfone aí Pra falar no bagulho E quer roncar ainda, hein Ah, não fode, rapaz Escuta caladinho aí Eu tô a puta Pá, 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 pá É, pá, 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 pá É ruim demais, hein Porra, catuaba é ruim demais, hein Porra, tu vê o menorzinho lá jogando pra caralho, mano E aí, moleque Fala, né Ah, o meu mouse, pá Meu mouse é de cinco real, porra Tá de marola O mouse é daquele, da era Porra Mouse é badarósca Teclado badarósca Ele tá bom, porra Olha lá, olha lá O otário até pra falar Tem que alterar a voz Vai, pô, manucurra, pá Você tá badarinho, porra Ela, ela Tá bom, pô Granada Pá da puta Caralho Desgraçada É teu caralho Olha 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 Netflix tá com, tá Porra Torano, fi Tô vendo que essa partida vai dar bom, hein Porra Porra Tá, tá Não me escutando, não Ah, tá Ah, tá Eu tava, mano Eu tava fazendo barulho pra porra Não, tô colocando os caras parados Não, é Os caras são fãs Nossa, meu Deus, cara Olha Caralho Os caras estão matando pra caralho, tá Olha Caralho 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 Mas não arrumou nada Esse teclado é ruim, esse mouse é ruim por causa disso, dá precisão, tá ligado? Não tem tanta precisão assim, pra mirar as vezes, tá ligado? Olha lá, tirei 13 de um, 55 do outro. Vai dar merda, vai dar merda. Falei? Falei. 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 O meu teclado Pro Eu colei o bagulho aqui Pra me conseguir agachar melhor, tá ligado? Pra agachar mais rápido aqui É rapidinho Pra agachar Vamos lá rapaziada, manda bastante Ajuda a nós, curte a live aí Segue a nós, tá ligado? Vem se amorar aí Já que não sai nada de vocês do bolso Já que você não manda presente, né? Amassou Dança e reprima Ótimo A bomba explodiu E não morreu nenhum Vamos lá rapaziada Manda bastão aí Pô, para ajudar a nós Manda bastão Clica aí Dá dois cliques na telinha Para dar o like Manda bastão Manda bastão Masta bastão Vamos lá Se mandar bastão Eu mato um agora Eu vou matar um E vou Dedicar No momento Dedicatório Normalmente O momento Dedicatório Deu ruim, deu ruim, deu ruim Cala, vamos com o ideal XP Nossa, olha, os caras já tiraram minha vida quase toda, porra Ah, vai tomar no cu, mano, ódio Só pode estar de marola comigo Ah, eu escutei o espaço, só que eu pensei que era alguém vindo atrás, tá ligado? Não resiste, Funga! Fique em cima com mim Tem no bridge Outro jogador aqui Está implantado Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Não morreu, que mentira, mano. Esse cara da Snap tá atirando, porra. Oi filho, vai te enrolar do lado, porra de tarde. Você vem pra cá, vai. Vamos fazer um papo. Vamos ver a noite, uma hora que você toma aqui. A gente pega um bebê daí e vem pra cá. Rapaz, agora... Não, se eu vir, tem que vir me buscar. Porque aí nós temos que passar no mercado pra comprar as coisas também. Porque eu não comprei nada aqui ainda também, entendeu? Porra rápido pra mim, vamos lá. O cara, deixa eu ir lá da puta. Ah, velho, amarelo. O cara lá embaixo, velho. Porra, agora, velho. Acabando com eles. Dois de perigos. Traçando o anel. Alimentação. Não se mexe com ele. Gastão 30 segundos. Gastão mínimo. Pagem no chão, A. Olha. Olha. Ah, já sou da família aqui, juntinho. Essa a gente é. Não tem dinheiro pra isso, não. Ah, mano. Que isso. Deu nem tempo, porra. Deu nem tempo. Maluquice. A gente é. Deu nem tempo. Deixa eu ir. A gente é. Gastão mínimo. Sim, um dos meus preços não passa. Bora comemorar? Piscininha, amor. Filha da ponta dos 70 da minha vida. Porra, nada a ver, meu. O que você me tirou, João? Fala. Ah, bagulho da porra. Amém. 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 E esse daí tomou até um susto, tá, depois dessa morte. Eles estão muito loucos. Ah, porra. 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 Obrigada. Que bagulho do cara ali. Obrigada. Que bagulho da porra, mano. Obrigada. Valeu pelo bastão, Leo. SP, bárbara. Manda bastante aí. Curte a live aí, rapaziada. O que é isso? 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 O que é isso?